Música Eru aqui galera, bem vindos a mais um vídeo E hoje eu vou mostrar pra você Como você estando aí do Brasil Consegue ver os preços de carros usados aqui nos Estados Unidos Beleza? Esse vídeo tá bem da hora Então se você não é inscrito ainda Já se inscreva no canal Lembra de ativar o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos Saem todo dia Ou é pra sair todo dia, a gente tá tentando Às 8 da noite, horário de Brasília, beleza? E já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal Então hoje eu vou mostrar pra você Três websites Você estando aí no Brasil Você consegue pesquisar os preços dos carros aqui nos Estados Unidos, beleza? Então eu vou mostrar o preço de três carros Que eu acho que é bem divergente assim O preço no Brasil, o preço aqui Que é o Honda Civic O Corolla E o Camaro, né? Que são uns carros bem populares aí Que todo brasileiro gosta, né? Então o primeiro site que eu vou mostrar pra vocês aqui É o cars.com E a gente vai pesquisar primeiro aí o Honda Civic, né? Então eu vou colocar aqui Então primeiro vamos selecionar aqui carros usados, né? Que é a usage cars aqui O make é a marca, né? Vamos escolher a marca aqui, o Honda Só apertar um H aqui e já vai pro Honda direto Modelo, vamos para o Civic Civic normal, né? Queria pesquisar o SI, mas... Vamos mostrar o normal mesmo Basicão Sempre esse máximo Aqui vamos deixar esse CEP mesmo aqui O zip code, né? E vamos dar uma olhada agora no preço dos Honda Civic Aqui já começa mostrando um Honda Civic 2008 Tá saindo a faixa aí de... Seis mil dólares vai pra arredondar Cinco mil novecentos e noventa e cinco Ah, ele é bonitão Eu lembro que quando eu tava no Brasil Eu queria um desses, velho O meu sonho era ter um Honda Civic desses Aqui usado, ó 2008 Tá bonito esse Honda Civic, velho Tem vinte e nove fotos dele As rodinhas, ó Então aqui no site você consegue colocar o ano que você quer procurar o carro Vamos ver um Honda Civic aqui não tão velho assim, né? Porque 2008 já tá velho já, né? Vamos colocar o mínimo aqui Dois mil e... Quinze, vai Dois mil e quinze Aí ele já troca aqui na hora Tá, aqui ó Tem um dois mil e dezesseis aqui, ó Por treze mil Quatorze mil dólares pra arredondar, vai Bonitão esse branco aqui, ó Tem um vermelho também Esse aqui tá doze Show de bola Então aqui no site você consegue colocar a localização, ó Quantas milhas longe do CEP, do zip code aqui Onde você tiver aí, né? Aqui eu coloquei vinte, mas dá pra colocar menos dez E assim vai, né? Dá pra você colocar se você quer usado, novo Ou certificado de pré-usado, né? Normalmente esses carros aqui são usados, certificados, né? Eles fazem toda uma... Tem toda uma garantia, né? Aí que você escolhe a marca normal, né? Tudo que tinha lá no começo do site, né? Modelo Ó, se a gente vê o Acord, por exemplo Vamos tirar o Civic e ver o Acord Acho que tem a Honda Accord no Brasil, não lembro Mas ó... Cadê o Acord? Ah, aqui o Honda Accord aqui, ó Dezesseis mil, dois mil e dezessete Dezesseis mil, dois mil e quinze Tá, onze mil Bonito, esse Honda Accord E tem o tanto de milhas também, né? Dez mil milhas ou menos Vinte mil milhas ou menos Você que escolhe aí, beleza? E esse aqui é o primeiro site Então vamos pro segundo site agora Que é o autotrader.com, né? Pesquisar agora o Corolla Então vamos pra marca primeira aqui Que é Toyota Cadê a Toyota? Vamos ver o Corolla, né? Que é o mais popular Vou colocar o Zip aqui de casa Vamos procurar aqui Tá, o mesmo esquema dos outros sites, né? Você tem todo o filtro aqui no lado esquerdo Aqui pra você colocar Se quer novo, tal As milhas, o ano, né? Vamos colocar o ano aqui Mínimo, sei lá, dois mil e doze Até dois mil e vinte, né? Os primeiros sempre o propaganda, né? Esse aqui, por exemplo, é 2019, né? Um Corolla 2019 SE Tá vinte e quatro mil dólares, né? Esse aqui é novaço, né? 2019 Agora uns mais... Um pouco mais antigo Mas não deixa de ser um carrão Esse aqui, ó O 2013 Esse também é um sonho Que eu tinha quando eu tava lá no Brasil Quero ter um Corolla desse Ou eu ia pegar o Civic ou um Corolla, né? Mas, mano, lá no Brasil era muito caro Eu lembro que Eu fui numa concessionária ver um Corolla lá O mais básico tava setenta mil reais, velho Tipo, muita coisa, sabe? E aqui, ó Esse 2013 tá dez mil dólares Tipo Muito barato, velho Então aqui nesse site Tem uns carros mais novos, né? Coloquei aqui dois mil e doze, né? Só veio um dois mil e treze Só o resto dois mil e dezesseis, ó Corolla 2016 Dezesseis mil dólares, né? Ó, dois mil e quatorze, ó Quatorze mil dólares Então esse que é o preço desses carros aqui, né? E aqui também você pode fazer filtro, né? Escolha tipo de combustível, transmissão Esse aqui é manual automático, né? Aqui a maioria dos carros nos Estados Unidos são automáticos, né? É difícil você ver um carro manual, né? Vou colocar um ano mais... Antigo aqui, né? Ah, cadê? Vamos colocar aqui dois mil e oito Igual foi no outro lá Vamos ver o valor Se aparece aqui Ó, tem um dois mil e dez aqui, ó Seis mil dólares, né? Seis mil e cem, vai É, esse site aqui parece que são carros mais novos, né? Não tem tanto carro mais antigo Esse foi o segundo site Vou mostrar o terceiro site agora Que eu usava já lá no Brasil, né? Quando eu tinha o sonho de vir pra cá, né? Eu já sabia desse site aqui E quando eu vim pra cá pesquisar o meu carro Eu comecei a pesquisar por ele, né? Que é o Cargurus, né? Cargurus.com Esse aqui eu acho que é um dos melhores sites que tem Pra você procurar carro aqui nos Estados Unidos Então, vamos agora pesquisar o valor do Camaro, né? Camaro que é muito popular aí no Brasil Então a gente vai pra... Vamos pesquisar a marca Camaro é da Chevrolet Aqui, Camaro Pesquisar aqui Então já começa a aparecer aqui, ó Chevrolet 2013 Camaro Tá 17 mil dólares Esse aqui, ó 26 mil milhas andadas E tem um 2011 2011 também é top Amarelão Camaro amarelo, né? Igual da música Tá show de bola esse carro Esse aqui tá saindo por 13 mil dólares, véi Muito barato, mano Eu não quero nem pesquisar o valor no Brasil Porque eu já sei que deve ser quase 200 mil reais, véi Tipo, é absurdo Vamos ver o preço do Camaro aí 2019 Colocar um... Colocar um filtro aqui Bom, Camaro 2020 Novaço Tá saindo por 25 mil dólares, véi Tipo, não é muito caro, sabe? Vou mostrar pra vocês aqui o carro dos meus sonhos Que em breve conquistarei Com certeza Só pra gente fechar o vídeo aí Vamos pela marca aqui Subaru Modelo WRX STI E vamos lá buscar Aqui Pode ser esse aqui mesmo, ó Não liga, ó Tá... 25 mil dólares esse carro aqui, véi Praticamente arredondando aí, né? Esse carro aqui é o... É o carro que eu passei a sonhar aqui, né? Que toda hora eu passo na rua Aí eu vejo um e falo, ah... Eu vou ter um carro desse ainda Muito top, né, gente? Eu olho pra esse carro aqui Eu fico babando, véi Porque, nossa Você é doido Pode ser 2017 mesmo Não liga Não precisa ser o carro do ano Esse daqui já tá... Nossa Muito bom o tamanho, né? O meu Nissan ali é 2017 também É Novaço Eu amo meu carro também Mesmo ele sendo... Três anos antigo já, né? Beleza, gente? Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí, né? Esse é um vídeo mais informativo, né? Pra mostrar como Como que você mesmo pode buscar Qualquer carro aqui nos Estados Unidos Estando aí no Brasil, beleza? Se você gostou desse vídeo Já sabe Deixa o seu like Se não for inscrito ainda Acabou de chegar Seja muito bem-vindo Queria agradecer, gente Os 3 mil inscritos Que chegamos aí hoje Muito obrigado Por você curtir Compartilhar E eu espero continuar ajudando a galera aí, né? Que tem o sonho aí de vir pra cá, né? Dando dicas aí Que são muito úteis Pra quem tem esse sonho Beleza? Deixa o seu like aí Se você gostou desse vídeo E te vejo amanhã Eu sou o Neiru Tchau, tchau Tchau, tchau